Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cacá Magalhães e o vídeo de hoje trazendo um passo a passo dessa fofura aqui, também super fácil de fazer, gente. Espero que vocês gostem e se você não for inscrito no meu canal, já corre aqui pra se inscrever. Clica no botão de se inscrever, isso aqui de baixo é totalmente gratuito, assim você ajuda o nosso canal a crescer. Siga lá também nosso Instagram, que é o arroba mimos da Cacalaços e bora lá o passo a passo de hoje. Então, pessoal, pra fazer esse lacinho, eu tô utilizando essa fita aqui, ó, é uma fita de renda, tá? Você vai encontrar ela lá na Solução Amaria, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do site pra vocês, tá? Pra quem quer adquirir, olha que linda, gente. E aí, eu vou usar um pedaço aqui, deixa eu conferir aqui, ó, com 34 centímetros, tá? Vou usar aqui um pedacinho de arame, essa renda aqui, ela é equivalente à fita quase número 9, tá? Ela tem 4 centímetros, tá bom? Vou usar um pedacinho aqui de arame com, ó, 24 centímetros, tá? Ele tá meio tortinho aqui, ó, deixa eu conferir aqui direito. É, 24 centímetros e meio, ó, deu aqui. Esse arame que eu tô utilizando aqui é arame galvanizado, ele é o 0,24, tá? Mas você pode estar usando aí o 0,22, 0,20, tá bom? O que você tiver aí. Vou usar pérolas aqui de 4 milímetros. E talvez eu use essa florzinha de rococó, vou decidir na hora do acabamento, tá? Então, bora lá. Então, pessoal, aqui na fita de renda, o que você vai fazer? Você vai juntar aqui as pontinhas, tá? E vai marcar o meio aqui, ó, coloca um alfinetinho. Nessas pontinhas aqui que eu coloquei um alfinete, eu deixei uma marcação aqui de 2 centímetros, tá? 2 centímetros pra esse lado, 2 centímetros pro lado de cá. Agora, a gente vai fazer isso, ó. Pega uma ponta e joga pro lado, pega outra ponta e joga pro outro. Você vai cruzar o lacinho. E agora, a gente vai fazer o seguinte, é só a gente vir aqui, ó, e ir ajustando. Ó. Trazendo o alfinete de encontro com essa quininha aqui, tá? Então, a gente vai arrumando aqui, ó. Com calma, tá? Pra que os alfinetes fiquem rente aqui, ó, alfinete com a quininha. Alfinete aqui com a quininha do de cá, tá? Então, a gente já vai ficar assim, né? Coloquei os biquinhos de pato aqui pra não sair do lugar. Agora, a gente vai dar seis pontinhos aqui no total, tá? Ó, o primeiro pontinho. Então, você vai pegar a referência aqui, ó. Desse, dessa marcação do meio e vindo aqui, ó. Nessa marcação do meio, ó, tá vendo? O vezinho aqui da renda forma, ó. Que vai te ajudar aqui, ó. Nesse, pra encontrar o meio certinho, tá? Então, a gente vai dar aqui seis pontos. O quinto ponto eu pego aqui, já pro lado de fora. Então, nessa parte aqui eu dou quatro pontos e dois pontos nessa parte aqui sem nada, tá? Quatro. Cinco. E o sexto. Aqui eu já posso tirar. E aqui eu vou prender aqui por baixo, ó, a linha, pra não escapar por conta da renda, tá? Então, aqui, ó. Vem aqui e agora a gente puxa aqui o franzido, ó. Prontinho. Dá duas voltinhas aqui. E finaliza com o pontinho atrás, ó. Então, aqui já pode tirar os alfinetes, tá? E aqui ficou pronto o nosso lacinho. Aqui nas pontinhas, você pode deixar assim reta. Ou você pode vir aqui, ó, cortar assim, inclinadinho. Ou meio arredondado, como você preferir aqui fazer essa pontinha, tá? Agora, vamos fazer o laço de arame. Pegar aqui. Vou pegar aqui um alicatezinho, ó. E aqui nessa pontinha a gente vai dar uma torcidinha assim, ó. Eu uso esse alicate aqui redondo, ó. Você vem e faz isso aqui, ó. Tá? Essa pontinha aqui, ó, é pra segurar a pérola, tá? E aqui eu vou colocar no arame 60 pérolas, tá bom? Pérola de 4 milímetros. Então, eu vou colocar aqui e volto. Então, pessoal, coloquei aqui todas as pérolas no arame, tá? Eu vou tirar aqui um pouquinho o excesso, ó. E vou deixar aqui, passando de arame sem pérola, 2 centímetros, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Tirei esse excesso. Então, deixou aqui com 2 centímetros, ó. Sem pérola. A gente vai pegar aqui o alicatezinho. E vai fazer a mesma coisa que você fez aqui na ponta, tá? Você vem aqui, ó. E dá aquela torcidinha aqui, ó. Tá bom? Então, a gente vai ficar assim, ó, tá? Então, a gente precisa desse espaço aqui agora pra gente montar o laço. Aqui, ó, eu vou contar 10 pérolas, ó. 3, 6, 9 e 10. 10 aqui é pra perninha, tá? Agora, eu vim aqui e conto 20 pérolas, tá bom? Aqui as 20 pérolas, tá? Então, aqui tem 10 na perninha. E esse espaço aqui, ó, tem 20. Então, eu venho aqui, ó, e lanço aqui, ó, tá? Com cuidado pra não... A gente faz esse movimento aqui, ó, tá? Qualquer coisa, você vem e confere aqui se aqui tem 20. Esse aqui ficou as 10, tá? Gente, ó, deixa eu segurar aqui pra ficar melhor pra vocês verem, ó. Aqui tem 20 nesse arquinho. Aqui os 10 da perninha. Agora, você vai pegar essa outra parte aqui, ó, e fazer isso. Tá? E aí, você vai deixar um espaço aqui, ó, também de 20 pérolas e a perninha com 10, tá? Então, 3, 6... 9, 10. E aí, agora, a gente vem e faz isso, ó. Pra poder prender e não sair do lugar agora as pérolas, tá? Ó, abre aqui bem, tá? Tem que segurar aqui bem direitinho, por isso que eu tô prendendo bem aqui, ó, com a mão. E a gente vai pegar agora a linha com a agulha pra gente fazer essa divisão aqui, tá, gente? Ó, pra elas não misturarem de novo, tá? Então, pega a agulhinha dupla aqui, ó. Pra ajudar aqui na separação, tá? Ó, e aqui eu dou umas 3 voltinhas a 4. E aí, a gente vai consertando, ó. Então, gente, ó, o nosso lacinho ficou aqui, tá? Ainda tá com a linha aqui, que eu ainda vou usar ela. Depois, a gente vai consertando aqui e modelando as perninhas, tá? Ó, vou mostrar como é que eu faço o meu acabamento aqui, tá? Então, a linha tá aqui, eu vou pegar a minha florzinha. Vou entrar com ela aqui, ó. Eu entro aqui dentro de algum dos gominhos da própria flor, tá? Eu procuro um gominho aqui pra poder entrar. Ó, como é que vai ficando. E aqui, gente, só é assim, um lacinho, ó, de pérola, você pode aplicar aí num biquinho de pato, tá? Fica bem legal pra fazer montar também um reclipe, tá bom? A gente, eu vou deixar o lacinho aqui por enquanto, ó, com a florzinha saindo aqui a linha, tá? E aqui, eu vou mostrar pra vocês como eu finalizo, ó. Passa um colinho aqui. A fita que eu uso aqui é a fita número 1. Ela tem 7 milímetros. Aí, eu faço o acabamento aqui, ó. Eu dou uma volta com a fita. E dou a segunda volta, tá? Ó, vou dar a segunda volta aqui e cortar. Aí, em vez de eu colar aqui, ó, tá? Eu vou vir aqui primeiro, tá vendo? Vai ficar essa partezinha aqui, ó. Vou passar um pinguinho de cola aqui só pra não ficar saindo do lugar. Ó, tá vendo que ainda ficou solto aqui, né? Aí, eu venho aqui com o meu lacinho, ó. A gente tá saindo a florzinha, tá vendo? E eu volto aqui, ó, pra poder... Encaixar ele aqui, ó, no laço. Tá? Aí, eu já coloco aqui, ó. Opa! Saiu aqui, peraí. Entro bem aqui no centro do meio do lacinho branco. Então, bora lá. Pera aí. Ó. Aqui, eu já vou ajustar a florzinha e eu passo um pouco de cola aqui, ó. Tá? Então, eu já venho aqui, ó, pra poder fixar a florzinha. Dou essa puxada aqui na linha pra não ficar a linha solta, tá? E agora, eu venho aqui, ó, e encaixo no laço bem centralizado, tá? Você vem aqui e vê a posição certinha que você quer encaixar. Ó. E aqui, eu venho e encaixo aqui, ó. Porque o pontinho que eu dei aqui agora, ele vai ficar escondido no pedacinho de fita que eu deixei pra trás. Aí, a gente vem, ó, tá vendo? E é claro que também aqui, ó, como a linha tá aqui, você vem, passa uma colinha aqui, ó, pra poder fixar, tá? Tá? Puxa. E aí, aqui atrás, ó, eu venho e dou uns nozinhos, tá? Porque aqui, esse pedacinho de fita que eu deixei aqui, ó, ele tampa o nozinho depois e também a gente coloca a nossa etiqueta, tá? Então, eu venho aqui, ó. E aí, eu dou uns nozinhos aqui, tá? Pra poder prender o lacinho de pérola, tá? Não ficar só colado, tá bom? Tá? E aí, você vem agora, ó, com o restinho da fita, ó, e finaliza, tá vendo? E aí, a gente coloca a nossa etiqueta aqui e não mostra o nozinho, ó. E olha que coisa mais fofa, gente. Olha isso. Aqui nas pontinhas, ó, eu dei uma arredondadinha, tá? E o lacinho, ó, ele fica super preso, tá bom? E aí, aqui você vem, ó, e vai modelando o lacinho, né? As pontinhas, se você quer mais, assim, caidinhas, assim, né? Se você quer mais arredondadinhas, aqui vai ficar conforme o seu gosto, tá? Eu não gosto de arredondar muito, não. Aqui eu vou ajustando conforme o gosto seu, tá? Então, gente, o nosso lacinho ficou pronto, tá? Aqui vocês também podem modificar bastante. Na hora de eu querer o lacinho de pérola aqui, vocês podem colocar umas florzinhas mais rosinhas. Fazer um outro tipo de arranjo também, tá bom? Esse laço aqui, você pode aplicar ele tanto na faixinha, quanto no biquinho de pato. Vai ficar bem delicado, tá bom? Dá pra montar também, tipo, um reclpezinho aqui com outro biquinho de pato também, fica bem legal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário pra mim. Um beijo, fique com Deus e até mais!